Acho que dá até pra eu flutuar. Uma dama precisa de sombra. É na sola da bota. É na palma da bota. Não preciso de uma arma pra defender o que penso. Os emissários chegaram. Olha a malcriação. Tem certeza? Meu coração é feito de aço. Pretendentes? Nem tenho tempo pra isso. Tchau. 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 Tchau.